Boa noite a todos, ensino agora o coletivo de pós-jogo e do universo do Ceará, pela primeira hora dela na Série B dando a sequência agora de perguntas Boa noite, Lucas Zagueiro da Televante queria te perguntar com relação aos quatro jogos que o Ceará perdeu na temporada são poucos jogos, são poucas derrotas no ano uma temporada que vem sendo mais positiva do que negativa mas recentemente, se a gente pegar a perda do título cearense e agora uma derrota na estreia da Série B perguntei para o Castilho como trabalhar o mental pensando na final da Copa do Nordeste, que vem pela frente porque mesmo que seja uma temporada boa os últimos resultados não são nada bons então como você trabalha no vestiário nesse aspecto? Eu senti bastante incomodado com a atuação do time você também sentiu? Bom, acho uma pergunta um pouco negativa porque você tomou os quatro jogos, dois jogos que nem lembro no começo da temporada prefiro tomar a parte positiva mas há uma verdade aí perdemos dois jogos consecutivos isso é o que de repente pode alterar a cabeça do jogador, a cabeça de todo mundo mas... e também fiquei incomodado especialmente por o primeiro tempo que não conseguimos jogar, não conseguimos fazer nada o segundo tempo foi bom já jogamos no campo de eles vai ser um... vai ser assim a Série B a Série B é isso, vai por uma bola, vai por... por defender depois já é impossível, muita gente defendendo o gol deles mas valorizo mais o segundo tempo, o primeiro tempo para mim, para esquecer lastimosamente tivemos um accidente que ocorreu no futebol, ocorreu esse gol, e afectou um pouco o mental, mas segundo tempo se revelaram e com respeito a o que vem em frente, é simples, não temos tempo, lastimosamente, de sufrir nada temos que jogar uma final, nada mais que uma final vai ser frente a nossa torcida, vai ser nossa casa com um time qualificado também e temos que recuperar rapidamente talvez, estou achando que também afectou um pouco essa final nesse jogo, o tema da concentração, mas... já passou, ocorreu, lastimosamente, não pudimos iniciar bem como pretendíamos e temos que rever muitas coisas e caprichar em todos os aspectos Boa noite, já estou queria te falar muito da Série B, o Ceará entra muito nessa Série B você se entende assim também, pela grandeza do time, por ter acabado de cair também você entende que tem uma pressão também pela essa volta, já logo no primeiro ano você vai um pouco da Série B, o que você espera dessa Série B, é difícil às vezes pega um time fora de casa aqui em São Paulo como é que você vê essa Série B no Ceará, que tem um pouco essa pressão sobre a produtora do setor ali, de voltar a Série B há um pouco antes espero absolutamente o que aconteceu agora vamos encontrar muitos times que vão fazer isso, buscando o resultado e nós temos que superar a pressão já vem sendo, sendo o Ceará já é pressão e você convive todo momento com essa pressão acho que iniciamos uma temporada boa, mas com temporada boa e todos temos pressão imagina, não tendo essa temporada então, revertir rapidamente, esquecer, não esquecer mas trocar a cabeça rapidamente pensando nessa final que é fundamental para nós porque estamos jogando de local e já falamos antes de jogo vai ser uma Série B muito difícil porque absolutamente todos os times se prepararam e vão buscar o mesmo que nós estamos buscando ganar jogos, ganar jogos e sumar pontos para buscar o ascenso professor, eu me salvo muito bem, vou lhe dar um show aqui no 90 o senhor teve alguns dos jogos durante a partida com jogadores que saíam e eles do guardia, que a gente percebeu que eles saíram no campo que o senhor falasse do estado dele, na conta da saída como ele se sentiu no momento certo preocupação para essa decisão e pensando já também no Guarani que venceu hoje por golear o Havaí, jogando em casa a dificuldade que você imagina enfrentar nessa decisão, nessa partida Bom, sim, o Guarani demonstrou que está bem mas hoje estamos pensando no Sport na final do Nordeste priorizamos, por suposto, porque já estamos quarta, estamos jogando com eles Barley está bem, está bem só que recebeu uma pancada aí antes de finalizar o primeiro tempo e não se sentia em condições de seguir é mais, saiu no campo mas antes de começar o jogo aí falando com nossos assistentes com os médicos ele achou que não ia dar então aí já a primeira troca forzada e depois não há excusa este é futebol, se gana, se perde o único que temos que entender e saber é que não podemos deixar de caprichar não podemos cometer erros não podemos deixar passar momentos nem minutos no jogo temos que entrar desde o primeiro momento da mesma maneira como terminamos o segundo tempo pressionando e jogando e procurando ganhar os jogos vamos lá vamos lá Obrigado.